E assim, quando o pedreiro é da tua mão A noite feira passa no circo E o tempo voa, mas nunca canta Fazendo brincadeira, não vem pra você se entender Na minha vida se assinava, o mundo era você e eu Eu perguntoava do Juana, e te abraçava do Juana Pra você, não sonha mais, não faz mal Eu perguntoava do Juana, e te abraçava do Juana Pra você, não sonha mais, não faz mal Eu perguntoava do Juana, e te abraçava do Juana Eu perguntoava do Juana, e te abraçava do Juana Eu perguntoava do Juana, e te abraçava 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 do Ju Bravo!